Voltamos agora com notícias dos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump está em reunião com o extraterrestre. Ok, mas o que você quer afinal? Salvar o seu planeta, mas para isso, se inscreva no meu canal. A grande atividade vulcânica dessa idade deu-se no setor europeu. Durante milhões e milhões de anos, essas erupções vulcânicas extensas e violentas não haviam ocorrido do modo como fazem agora em torno da calha do Mediterrâneo e especialmente na vizinhança das Ilhas Britânicas. Esse fluxo de lava sobre a região das Ilhas Britânicas aparece hoje sobre a forma de camadas alternadas de lava e de rocha em uma espessura de 8 mil metros. Essas rochas foram depositadas em fluxos intermitentes de lava que se espalharam sobre um leito raso de mar, intercalando-se assim com os depósitos de rocha e tudo isso foi subsequentemente elevado muito acima do nível do mar. Violentos tremores de terra aconteceram no norte da Europa, notadamente na Escócia. O clima oceânico permaneceu suave e uniforme e mares quentes banhavam as margens das terras polares. Fósseis de braquiópodes e outros animais marinhos podem ser encontrados nesses depósitos até o polo norte. Os gastrópodes, braquiópodes, esponjas e recife de corais continuaram a crescer. O fim dessa época testemunha o segundo avanço dos mares silurianos e uma nova mistura das águas dos oceanos do sul e do norte. Os cefalópodes dominavam a vida marinha, enquanto formas associadas de vida desenvolveram-se diferenciando-se progressivamente. Há 280 milhões de anos, os continentes já haviam emergido em grande parte da segunda inundação siluriana. Os depósitos de rocha desse período de submissão são conhecidos na América do Norte como os calcários do Niágara, porque esse é o extrato de rocha sobre o qual as cataratas do Niágara caem agora. Essa camada de rocha estende-se desde as montanhas do leste à região do Vale do Mississipi, mas não avança mais para o oeste, exceto no lado sul. Várias camadas estendem-se ao Canadá, parte da América do Sul, da Austrália e de boa parte da Europa, sendo que a espessura média dessa série do Niágara é de cerca de 200 metros. Imediatamente por sobre o depósito do Niágara, em muitas regiões, pode ser encontrado um acúmulo de conglomerados de xistos e rochas de sal. Essa é uma acumulação de sedimentações secundárias. Esse sal precipitou-se em grandes lagoas que se abriram e se fecharam alternadamente para o mar. E então ocorreu a evaporação seguida do depósito de sal junto com outras matérias carreadas na solução. Em algumas regiões, esses leitos de rocha de sal têm 20 metros de espessura. O clima é regular e suave. Os fósseis marinhos são depositados nas regiões árticas. Todavia, ao final dessa época, os mares estão tão excessivamente salgados que pouquíssimas vidas sobrevivem. Mais perto do final da submersão siluriana, acontece um grande aumento dos equinodermos, os lírios de pedra, como fica evidenciado pelos depósitos de calcário crinóides. Os trilobitas quase desapareceram e os molusculos continuam sendo os monarcas dos mares. A formação de recifes de corais aumenta consideravelmente. Durante essa idade, nos locais mais favoráveis, os escorpiões aquáticos primitivos têm a sua primeira evolução. Logo em seguida e subitamente, os verdadeiros escorpiões, que de fato respiram ar, fazem o seu aparecimento. Esses desenvolvimentos terminam o terceiro período de vida marinha, cobrindo 25 milhões de anos e é conhecido dos vossos pesquisadores como o Siluriano.